O que é dia? O que é dia? O que é dia? Eu falei, por que sumiu o Taiguara? Por que não existe mais o Taiguara? Cadê onde ele anda? E descobri que a ditadura existia e cerceava a cultura e eu senti isso na faculdade, vamos circular, não podia conversar com ninguém. A ditadura... e já estamos de novo. Essa que virá é pior. Essa que virá é muito pior do que aquela dos anos 60. Os professores são comunistas. Os professores, geralmente, são inteligentes, estudaram. Os professores são pessoas inteligentes. Acho que não tem nem o que falar mais. Marielle. Puxa, Marielle. Mulher, né? Mulher sempre se ferra. Mulher sempre se ferra. Marielle é um caso que está em aberto, ficará em aberto, vai ficar mais em aberto ainda. E pior que poderemos ter mais Marielles. Já tivemos tantas, né? Desde... Desde as bíblicas, Eva, Adalena. Mulher... É, Marielle, você foi apenas um exemplo. Virão mais, Marielles. O ele não é lógico que é o famoso ele não do Bolsonaro. O ele não... Porque quem é esse cara? Qual é a vida política dele? O que esse cara aprontou? O que ele fez? 28 anos, dos quais 20 junto com uma lufa. Ele não viu nada errado nesse período. Ele não denunciou nada. Ele não, porque é retroceder. É acabar com cultura. Acabar com tudo que foi feito de bom e tudo que seria feito de bom. É defender esse país por um ignorante. E o ele não, principalmente para a mulher, é inaceitável. Mas ele é inaceitável para qualquer pessoa. Ele não, nunca, sempre, já. Ele não. Obrigado, gente. Valeu. Ai, racismo é uma palavra que a gente tem que lembrar todos os dias aqui no Brasil. Já que a gente esquece do racismo cordial e hoje em dia eles gostam de chamar de mimimi. Mas o racismo ainda existe e a gente não pode esquecer da nossa colonização. E de todos os danos que ele causou e causa ainda aqui no Brasil. É maravilhosa. Que, infelizmente, ficou conhecida no Brasil devido a sua morte, né? Mas a gente não pode esquecer do símbolo de resistência que ela é. E é o que vai ficar para a gente. Porque ele é desumano. Porque ele é fascista. Porque ele vai destruir tudo o que a gente conseguiu até agora. Mas pensando nesse momento que a gente está vivendo agora, eu acho importante lembrar que ele não. Ele não, ele nunca. Ok, muito obrigado. Valeu. Foda-se. Foda-se também. Tem que discutir. Eles lá e nós aqui. Difícil. Pesada. Não vou nem falar nada. Porque ele não. Ah, dou. Em poucas palavras, para mim... Para mim, eu estou passando por uns dias difíceis. Então, é meio difícil, assim, agora, tipo, dar uma resumida, assim. Pelo menos para mim, assim. E eu estou cheio de coisa na cabeça. Mas... Só quero... Paz, amor e liberdade. Ok, valeu. Obrigado. Valeu. O meu já se foi. E... E deixou só pensamentos, né? Bons, na batera e por aí vai. A melhor parte de mim. Quando ela se for, metade de mim, pelo menos, vai embora. Hum, que infância maravilhosa. Cuiabá, Mato Grosso. Chapada dos Guimarães. São Paulo. Só coisas boas. Verão do amor. Por todas as razões possíveis. Meu maracatu pesa uma tonelada. Obrigado. Valeu. Me lembra uma pessoa que trai, sabe? Uma pessoa... Meio arrogante. Judas. O Judas. Pato de um plano secreto. Amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele. Para pregá-lo na cruz. Jesus. Na terra. Paz aos bons corações. É coisa de debater lá com a Embaixada da Alemanha, né, meu? Isso aí eu não vou nem discutir, né, cara? Tem gente que acha isso. Não podemos ser intolerantes, ainda mais nos tempos de hoje, cara. Como seremos intolerantes? Tortura causa calafrios, né, cara? Tortura causa calafrios, né, cara? Mas, assim, podemos ter de volta a tortura aí, né? Tem gente que pode voltar a erguer bandeiras e, sei lá, sequestros? Será que seu filho estará vivo no dia seguinte? Seu filho progressista? Seu filho que pensa pra frente? Roger Watts? Roger Watts? Até que o show aí no Roger Watts, né? É assim, tem gente que acredita, né, meu? O que você falar, o pessoal acredita, assim, ultimamente, assim. Poucas pessoas agora enxergam, né, meu? O bem social que ele fez nos governos dele, né, cara? É o antipetismo aí que cresceu muito e... Madiba, o novo point da Zona Leste, cara. Adorei, sensacional. Recomendo, cara. Madiba, Juninho. E obrigado, Alex, pelo muquito. Vamos estudar melhor pra ver o que é realmente a lei Rouanet, né, cara? Ah, pra quem não sabe, eu sou neguinho, né, cara? Eu sou neguinho. Eu sou branquelo assim, mas no fundo da minha alma eu sou neguinho. Nossa, por vários motivos, né, cara? Por tudo que ele declarou nos últimos... Na carreira dele, uma pessoa totalmente preconceituosa, entendeu? Agora falam que ele é honesto, vai procurar a ficha do cara, cara. Que tá envolvido em várias alcatruas, cara. E assim, se você tá em dúvida entre botar um ladrão, né, e num fascista, racista, cara... Eu não teria nem dúvida, né, em escolher alguém, né, cara? Ele não, cara. Ele não. Eu só tenho a que agradecer aqui por esse espaço todo, essas festas que são feitas aqui na Idade da Terra em Transe. Tô envolvido agora com isso, vindo pra cá, pra Zona Loche, todos os bons momentos. E vamos continuar. A festa continua resistindo a tudo e a todos. Inclusive nesses tempos sinistros que se avizinham, né? Tamo junto. É nóis. Obrigado, Marcão, pela sua presença. Uma pessoa que conseguiu transparecer o que era o amor ao próximo. MST é necessário, porém a maneira como é organizado acho que hoje ainda não é efetiva. Então é a ideia de você ter terras, a ideia de todo mundo ter terras, a ideia de esse tipo de divisão, ótimo, legal. Só que a ideia de invadir terras, ou a ideia de muitas vezes é deturpada por alguns poucos que não sabem o que é um movimento, mas estão lá e acabam fazendo alguma besteira. Eu acho que essa questão toda militar, referente a como funcionaria as aposentadorias, a como cada pessoa teria o direito, ou tirar alguns direitos de algumas pessoas, né? Eu acho que toda essa reforma tem que ser revista e não de uma maneira negativa, mas, pô, ideias de como melhorar a vida de quem trabalhou a vida inteira. Então acho que isso tem que ser revisto, mas de uma maneira mais positiva, não somente a mudança para favorecer poucos. Ele não, porque ele realmente representa tudo que a gente não gosta, tudo que é contra o que a gente batalha, que é a cultura, que é a amizade, que é o amor independente de religião, independente de classe, independente de status, da pessoa de status, independente de sexualidade. É isso, é o amor que a gente prega, o amor que a gente quer, só que colocar um cara que a primeira coisa que ele faz é acabar com propostas dele, acabar com o ECA, propostas dele, armar todos, de maneira, assim, seletiva, mas sim, armar todos. Então ele é a favor de tudo que a gente é contra. Então, só por isso, ele não. Então sim, eu sou a favor do que, tudo que você consegue prosperar junto com o seu companheiro, junto com a pessoa da sua frente, isso é válido. Qualquer projeto é maravilhoso. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, por favor. Eu acho que meio que a gente já está cansado de ódio gratuito, assim, sabe? E talvez, eu acho que muitas delas nem sabem por que são violentas, e pode parecer até meio idiota o que eu estou falando, mas eu acho que, se todo mundo parece para pensar que a forma que você vai ser tratado, pelo menos eu, que eu particularmente não gosto de violência, e embora o mundo hoje traz para a gente uma forma de a gente ser violento, querendo ou não, no dia a dia, mas acho que nada justifica você agredir o próximo se você não pensar em si mesmo e pensar na sua família, do mesmo meu ponto de vista. A arte aí é um ponto já mais foda, cara, porque não dá para entender, porque se você é um cara que vive da arte, você é uma resistência. E a resistência, a gente tenta fazer resistência, tipo, tirando dinheiro de onde não tem, tentando sobreviver do que não tem. Elas talvez não vão para frente, não estou falando das bandas de Tóquio aqui especificamente, e por falta da gente ter uma união que faça a gente engrenar. Não tem nem como não dizer que a gente não está fudido em questão de segurança, né? Só que eu acho que é um extremismo muito grande você colocar a arma de uma pessoa que é incapacitada e a gente está em uma fase difícil. A gente já está vendo violência com pessoas que se acham capacitadas e já vi que não está dando certo antes de a gente ter uma plataforma estável sobre você ter a noção de uma mão armada. Um cara que deu um golpe contra o próprio exército que ele defende e que julga coisas sem propostas nenhuma também, tipo, não tem um motivo fixo para nada, ele põe uma ideia de segurança que, na minha cabeça, pelo menos, não cabe no nosso governo. Vamos pesquisar, gente. Tem muita coisa que vocês também não sabem dos dois lados, eu também não sei, e muitos não saberão, talvez, não ria, mas eu não quero pagar para ver, não vou tentar esperar a bomba estourar para mim ver eu talvez ser morto na rua, alguém ser morto na rua por um motivo besta. Ok, muito obrigado, dá um abraço. Valeu. Cuidado com os amigos. Acho que é um benefício bom para as famílias que realmente merecem. Acho que deveria continuar. Tem o direito, você tem que votar, você tem que fazer parte da história. A minha cor preferida é a cor da bandeira, né, do Brasil. Somos todos patriotas. uma guerreira que sempre será lembrada. Está aí, no dia a dia. Dizem que não existe, mas o racismo está aí. É só você sair na rua que você vê o racismo escarrado na cara. Porque ele não nos representa. Ele é tudo de ruim. Taxista, nazista, preconceituoso e tudo de ruim. Votem no 13. Obrigado. De nada. Uma coisa que não deveria ter existido. Pessoas morrendo. Pessoas sendo torturadas, assassinadas. Pessoas que perderam sua liberdade, sua vida, sua alma. Lula jogou o jogo dos homens, dos lobisómenos. Transou com Deus e lobisómenos. Para ajudar pessoas, ele teve que fazer um grande acordo. Pulmão do mundo. Algo que a gente não podemos vender. Porque ele é nazista, fascista, misógino. É contra mulheres, é contra gays. É covarde, não vai em debate. Ele é apenas... Um bonequinho. É a música. Obrigado. Poeta. Poeta marginal. Lindo, maravilhoso. Gosto muito. Poeta político também. Assim como cartola também, porque tudo é política. Fantástico também. O comunismo é um movimento, assim como o capitalismo, que teve seus acertos e seus erros. Vermelho. Vermelho é sangue que bomba para o coração. É vida. É crime, né? Racismo é crime. Vejo, algumas pessoas falam que é liberdade de expressão, né? Algumas situações e manifestações. Eu acho que toda manifestação racista não é liberdade de expressão, é crime. Uma Marte que tem que ser... A gente tem que descobrir o que aconteceu mesmo, sober os culpados. É inadmissível que um crime desse aconteça no nosso país. Bolsa Família é uma alternativa para aquelas pessoas que não tinham nada. Eu acho fundamental. É um mundo à parte. É um universo à parte, né? Há vida lá e há morte também, como em qualquer espaço. É um espaço que deveria ter sido olhado pelas pessoas de uma outra forma. Se olha com muito preconceito ainda para a Cracolândia. É um espaço que foi conquistado pelos usuários que estão lá. Eu respeito muito esse espaço. E acho que se há algum problema na Cracolândia, o problema é de saúde pública. Necessário. CAPES é necessário. CAPES é uma conquista da saúde mental. E, na verdade, a gente tem que valorizar isso que foi conquistado com o SUS. E só tem que ampliar as possibilidades do CAPES. Eu acho que o CAPES é uma conquista. Eu acredito na democracia. Porque negros, mulheres e minorias de direita que pensam dessa forma da direita, eu lamento muito, né? Porque eu acho que elas têm que entender um pouco da história, de como tudo aconteceu. Mas respeito, porque eu acho que esse é o processo da democracia. Porque ele é um narcisista, fascista, é uma pessoa que dá medo. Regina Duarte falou uma vez do Lula, do medo. Acho que medo a gente tem que ter desse cara aí. Eu ainda estou tentando procurar uma saída para esse mundo de merda. E desce um conhaque. Obrigado. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Obrigado.